Chiririgosa Não é tortinho nem o tchan-tchan, bota a mãozinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha, tá bom demais, bota a mãozinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha, tá bom demais, essa é a dançada sensual, ela tem o corpo atlético e tremendo o visual, bota a mãozinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha, tá bom demais, bota a mãozinha, põe na cabeça e vai, mexe manhinha, 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 põe na cabeça e vai, mex Que tá bom demais Vitamina e nada Veja a nova dúvida que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é rolo, nem o bam, bam, bam Não é tortinho, nem o tchan, tchan, tchan Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Mexe manhinha Que tá bom demais Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Mexe manhinha Que tá bom demais Essa é a dança, a dancinha sual Ela tem o corpo atlético e tremendo o visual Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Mexe manhinha Que tá bom demais Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Mexe manhinha Agora treme, treme, empina a bundinha vai Dança, dança, balança e a bundinha vai Trem, trem, empina a bundinha vai Dança, dança, balança e a bundinha vai Trem, trem, empina a bundinha vai Dança, dança, balança e a bundinha vai Poderosa Veja uma bagunça que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai Você vai aprender e também vai gostar Não é um homem, nem um babá Não é tortinha, nem um tchan, tchan, tchan Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Mexe manhinha Que tá bom demais Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Bota a mãozinha Que tá bom demais Essa é a dança, a dança, a dança, a sensual Ela tem o corpo atlético Tremendo o visual Bota a mãozinha Põe na cabeça e vai Na chimoninha Que tá bom demais Que tá bom demais Põe na cabeça e vai Na chimoninha Que tá bom demais Agora treme, treme, empina a bundinha vai Dança, dança, balança a bundinha Trem, treme, empina a bundinha vai E dança, dança, balança a bundinha vai Treme, treme, empina a bundinha vai Treme, treme, treme